Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A Bruna está morrendo de saudade. Mas, logo, logo, nós estaremos juntos. Vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoa a minha vida e a vida de todos que precisam de Ti. Amém! A nossa atividade de hoje, aniversário 2, nós iremos utilizar um barbante, um pedaço de barbante, aquele macarrãozinho, o Penny, ou o macarrão que tiver com o buraquinho. E a mamãe vai deixar eles passarem o macarrão. É uma brincadeira bem divertida. A mamãe pode te ajudar, mas deixe que a criança faça esse movimento de colocar o barbante no macarrão. Tá vendo? Ó, nós iremos trabalhar a concentração, a percepção visual da nossa criança e o equilíbrio, tá bom? Despertando a curiosidade também. Tá, mamãe? Espero que vocês tenham gostado. E ó, vamos dar seguimento à nossa atividade. Aqui fica mais uma atividade sugerida da Proana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo!